Cerca de duas centenas de mortos e 1.500 feridos. É o resultado de uma série de explosões num depósito de armamento do Exército, na capital da República do Congo. Segundo fontes militares, as explosões foram provocadas por um incêndio no depósito situado a norte de Brazzaville. O impacto foi sentido em Kinshasa, na vizinha República Democrática do Congo, que fica do outro lado do rio. O elevado número de vítimas está ligado ao desmornamento de edifícios, um susto para muitos difícil de esquecerem. Eu estava em casa e de repente ouvi uma explosão no campo militar. As pessoas começaram a fugir e as casas e muros a desabar. Saí para a rua com o meu tio e parte de uma parede, acabou por cair na minha cabeça. Entre os feridos estão centenas de operários chineses. Muitos habitantes apressaram-se a abandonar a zona norte da cidade e enfrentaram os apelos à calma lançados pelo governo.